Silvio Luiz assistindo um jogo de futebol Pelo amor dos meus filhinhos Silvio Luiz numa sala de espera Pelo amor dos meus filhinhos Silvio Luiz pedindo um aumento Pelo amor dos meus filhinhos Silvio Luiz na loja de material de construção Silvio, vamos se inovar dessa vez? Amanco, claro! Amanco tem uma linha completa pra dar mais facilidade e praticidade na sua obra Pelo amor dos seus filhinhos Amanco, a marca da inovação Amanco, Amanco! Amanco, amanco, amanco!